Fala, fala meus irmãos! Tudo na Santa Paz? Sou o professor Murilo, satisfação em falar com você, sejam todos mais do que bem-vindos, nós estamos aqui honrando mais uma vez o nosso compromisso de quinta-feira às 20 horas, e 20 horas em ponto mesmo, estarmos aqui ministrando um treinamento, batendo um papo, ministrando aqui algo que vai agregar valor na sua vida profissional. É isso aí, aqui nós temos porteiros, vigias, controladores de acesso, muitos e muitos vigilantes, resumindo, todos da área da segurança privada, ou que já fazem parte, ou que querem fazer parte da área da segurança privada. Todos vocês são mais do que bem-vindos. E o som aí? Como é que está saindo? Fala para mim. Fala para mim. Está tudo saindo belezinha? Conforme aqueles que já sabem, eu estou aqui na nossa recepção da Escola Vertical Treinamentos, e ali dentro está acontecendo aula. Sempre eu aviso isso. E como nós estamos ao vivão, ao vivão, pode acontecer qualquer coisa. Acaba a energia, sua internet está ruim, a minha está ruim, o volume está ruim, o som está ruim. Mas eu espero, muitas pessoas falando que o som está bom. Que bom. Muitos sabem que quinta-feira é um dos poucos dias que me sobram nesse horário. Mas mesmo assim, ainda eu consigo ainda ter a agenda ocupada. Aí às vezes, ou profissionalmente, ou assuntos pessoais. Mas hoje, essa aula de hoje, essa live, é uma das mais importantes no sentido de agregar valor na sua condição financeira. Como que você pode ter uma renda melhor do que você já tem na área da segurança? Mesmo que você seja porteiro, vigia ou vigilante. Como você pode ter uma renda, um capital extra ou extra? Como que você pode fazer isso? Tem uma forma muito objetiva. Mas antes, quando a gente fala sobre salário, nós temos que entender que o nosso salário, ele está defasado como a maioria das profissões. A maioria. Sempre eu gosto de ser o mais justo possível quando falamos sobre salário. Pois o salário, ele está embutido nele muitas informações que às vezes a gente desconhece. Eu falo isso como empresário. Eu tenho 19 colaboradores. Quando você vai contratar alguém, você vai lá, aciona o pessoal da contabilidade. O pessoal da contabilidade passa aquela lista de documentos para aquela pessoa providenciar, fazer um exame médico, tirar ali uma foto, tirar xerox dos documentos pessoais. Enfim, se fosse só isso, estaria muito bom. Não, mas antes mesmo de você já receber seu salário, nós, empresários, ou seja, a empresa, já começa a pagar seus encargos, os tributos. O Brasil é o rei dos tributos. Só porque quem está do lado de cá, ou seja, da empresa, por não conhecer, fala assim, não, a empresa podia me pagar mais. Mas eu vou dar uma ideia para você, vou te dar um papo reto. É mais ou menos assim, eu acabei de falar que eu tenho 19, vamos colocar 20 comigo. 20 funcionários aqui na Vestical Treinamentos e as nossas empresas, como o nosso Clube de Tiro, para quem não sabe, a Portaria Brasil, enfim, os outros cursos profissionalizantes que tem aqui, que roda na Vestical Treinamentos, nossos outros instrutores que não tem nada a ver com segurança, enfim, são 20. Tudo lá no CNPJ, bonitinho, belezinha. Desses 20, ou desses 20, é como se eu tivesse mais ou menos uns 40 que eu pagasse. Os que estão lá recebendo são 20, mas esses outros 20, ou não sei por que eu estou pondo plural nos 20, estou doido, é o horário, né? Mas os outros 20 é do governo. Todo empresário tem um negócio chamado funcionário fantasma. É isso mesmo, funcionário fantasma. Você não vê, mas você está pagando. E outra coisa, você pode até faltar com o pagamento daquele que está ali trabalhando mesmo. Mas se você faltar com o pagamento do governo, a multa vem. Um dia, dois dias, três dias, a multa está comendo. E se você não conseguir arcar com esse compromisso, a empresa pode até fechar. Eles vão te dar multa, vai vir fiscalização, vai vir um mundo velho de coisa. Loucura, é loucura, loucura. Então, isso é Brasil. Eu estou pondo no mínimo. Então, se alguém ganha ali mil, eu estou pagando dois mil. Se alguém ganha dois mil, ele está ganhando três mil, cinco mil, quatro mil. Ou seja, é quase o meio a meio. Eu fico brincando aqui com o pessoal. Está vendo esse computador aqui? No nosso site, a contadora, que é o nosso escritório, Me manda boleto. Quase, não vou falar todos os dias, mas quase todos os dias, mas não me manda um. Me manda dois, três, quatro. São encargos que você já nem sabe mais. Você fica louco. Eu gosto de pagar. Talvez você nunca ouviu isso, mas eu gosto de pagar imposto. Eu gosto. Se o nome, a Bíblia já nos ensina. Dá de César o que é de César. Ok. Amém. Se eu tenho recurso, vamos pagar. Está tudo certo. Não está errado, não. Agora, esse imposto poderia ser muito, mas muito mais em conta. Porque assim a gente podia empregar mais. Eu preciso de mais colaboradores aqui. Eu preciso de mais funcionários. Eu não queria ter 20. Eu queria ter 25. Nossa, muito. Mas como é que faz? É difícil. Não é fácil. Aí você está aí prestando o seu serviço na portaria. Você está prestando serviço de vigilância. Aí você fala assim, ah, meu salário é X. Poderia ser 2X. Não pode. Não tem como. É impossível. Essa é a palavra. É impossível para a empresa pagar esse negócio. Ela até gostaria. Ô, chefe, me dá um aumento aí. Quando você me pede aumento, você também está pedindo aumento para o governo. O governo vai receber mais. Quanto mais vier ali no seu pagamento, eu tenho que pagar também de tributo. Não é simples assim, não. Por isso que quando fala assim, ah, teve um reajuste de 8,3%. Fala só. Mas não é 8, é 16. O 8 é seu. O 8 é do outro. Entendeu? A gente tem que abrir a mente. É mais ou menos assim, para a gente resumir. Tem casos e casos. Tem profissões e profissões. Enfim. Mas só para você entender. É praticamente isso. Mas o assunto daqui é como que eu posso pegar o meu salário. Ah, vamos falar um pouco do salário. Hoje, o porteiro. Vou falar do porteiro e do vigilante. Quando eu falo do porteiro, eu estou falando do vigia e do controlador de acesso que está ali próximo mesmo do CBO, a ocupação. Mas vamos lá. Salário. O Brasil. Salário do porteiro está em média de um salário mínimo e mais 20%. É mais ou menos o salário do porteiro hoje no Brasil. Então, se a gente for colocar isso em reais, vai dar aproximadamente 1.500 reais. Aí, alguns que estão aqui me assistindo falam assim, mas eu ganho mais. Eu ganho mais como porteiro. Mas eu tenho que fazer uma média. Tem um outro lá na ponta que ganha também menos. Então, se eu coloco uma média, a média do salário hoje do porteiro é 1.500 reais. Interessante. Já o do vigilante, ele tem um aumento a mais, porque ele recebe 30% de perigosidade, que foi aprovado lá em 2013, aquela coisa toda, enfim. Então, do vigilante está aproximadamente 2.000 reais. É. O porteiro, 1.500 e o vigilante, 2.000 reais. Aí, muitos vigilantes que estão aqui me assistindo podem falar assim, ah, mas eu ganho 1.800. 2.800, mas vai ter outro que vai falar aqui, ah, eu ganho 2.800, 2.900. Tem também, eu sei disso. Como o salário, tanto de porteiro quanto o de vigilante, não é unificado, ou seja, é um só para o Brasil todo, a mesma coisa do vigilante. Existe uma luta que acontece já há mais de 10 anos, vou por pouco, há mais de 10 anos de um salário fixo para o vigilante. Eles sempre diziam, na época, que precisava de um teto de 3.000 reais. Hoje já está defasado. Ninguém nem fala isso mais. Mas, para você entender, todo ano, a convenção coletiva acontece. O que é convenção coletiva? Onde reúne os funcionários, ou seja, o responsável lá, o que está prestando o serviço, o gerente, o supervisor, o dono da empresa, que são os empresários, os sindicatos, advogados, trabalhistas, junta aquele povo todo e faz uma reunião para saber qual o salário que será no mês seguinte. Então, essa reunião chama convenção coletiva, ou seja, convenção, você já sabe, conjunto, e coletiva, vários, uma convenção coletiva de vários participando para chegar no denominador comum e dizer qual vai ser o salário. Não adianta o vigilante, ou o dono da empresa de vigilância, ou da portaria falar, não, vamos melhorar o salário desses meninos aí, dessa turmada aí, vamos aumentar 50%. Eles até gostariam, só que eles prestam serviço. Alguém está pagando por esse serviço. Lá o pessoal do condomínio, o pessoal do banco, o pessoal da empresa, da indústria, lá do supermercado, onde é o posto de serviço? Está pagando, não está? Lógico que está pagando. Já pensou chegar lá a um acréscimo de 50% e falar, não, fazer o seguinte, cancela o meu contrato, não precisa mandar mais segurança para cá. Olha o tanto que a coisa fica séria. O que adianta você ter um salário bacana, mas não receber ele porque não tem quem paga? Não adianta, não tem como. Essa é a grande realidade. Agora, uma questão muito interessante é, quando você já está trabalhando, vou voltar aqui falando, então do porteiro R$ 1.500 e do vigilante R$ 2.000, nós estamos trabalhando dentro dessa hipótese. Quando a gente fala dessas duas profissões, o interessante é que 80% das escalas oferecidas é a 12 por 36, um dia sim, um dia não. Então, se eu tenho um posto de serviço, um posto, esse posto de serviço, para ser composto 24 horas, eu preciso de quantos profissionais aqui para fazer o 12 por 36 para que eu tenha 24 horas alguém aqui nesse posto, eu não tenho um profissional, eu tenho que ter 4 profissionais. Está vendo a loucura que é, por que a área da segurança é tão cara? Você não faz com um profissional, você faz no mínimo com 4 para fazer um posto só de 24 horas. Para quem está aqui e não sabe o que eu estou falando, está chegando aqui agora, muitos já sabem, mas eu tenho que explicar, nós estamos aqui em uma aula, em um bate-papo, vamos lá. Hoje é o 12 por 36, eu fazendo o 12 por 36. Então, eu vou trabalhar, exemplo, das 7 da manhã até as 7 horas da noite. Ok. Amanhã eu estou de folga, mas amanhã vem um outro colega trabalhar aqui. E ele vai fazer também das 7 da manhã às 7 da noite. Ok, então nesse mesmo posto tem eu e tem um companheiro. Eu venho hoje e amanhã vem o outro. Está tudo certo. Só que o posto é 24 horas. À noite vem um companheiro. E na outra noite vem um outro companheiro. Então sou eu e mais 3. Junto comigo são quanto? 4. Vamos pensar que eu ganho como vigilante aqui? 2 mil reais. Mas o meu companheiro ganha quanto? Os mesmos 2 mil reais. Já são quanto? 4 mil reais. Já o companheiro da noite ganha também 2 mil reais. E o outro da noite também ganha 2 mil reais. Nesse posto de serviço, a gente pode falar assim, Uau, agora tem 8 mil reais de folha. Não. Não é 8 mil. Por quê? Porque tem a perigrosidade que já aumenta 30%. Então eu pego esses 8 mil, que é o valor fechado de todos eles, coloco mais 30%. Já vai aí para mais ou menos 12 mil reais. Só que eu tenho seguro. Todos os vigilantes têm que ter seguro. A empresa que paga. Perfeito? Tem o INSS que a empresa tem que pagar. Tem o FGTS. Aí você vai. Só que durante um ano, todos nós quatro temos que tirar férias. Todo ano tem férias. Eu tenho férias, os outros três também têm. Eu preciso de alguém para substituir esses quatro durante um mês cada um. Eu tenho que pagar um salário para essa pessoa também. Então eu já posso colocar mais 2 mil reais num mês, 2 mil reais no outro mês tirando do outro, o outro 2 mil reais do outro está tirando férias e 2 mil reais de outro mês que ele vai tirar férias. Aqui já são 4 mil reais? Não. 4, ou 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mil reais que eu tenho que embutir aqui na folha. Eu estou te falando coisas assim grosseiras. Não estou entrando em detalhes não, porque eu até mesmo não sou contador. Eu sou formado em recursos humanos, mas a parte tributária não é comigo. Mas só para você ter uma ideia do valor. Então se eu resumir o resumo do resumo... Ah, e a empresa tem que pagar o uniforme, não é? Tem que pagar o transporte, tem que pagar o armamento, a placa balística, tem que pagar o fiscal, para vir aqui fiscalizar. Ele tem lá a base, tem telefone, tem água, tem energia, tem tudo. Tem o papel lá da impressora, tem a impressora, tem o computador, tem as mesas, tem tudo, como tudo na vida. Então esse posto de serviço de vigilância, hoje aproximadamente fica em torno, vou pôr no barato, mede de R$25.000 a R$30.000. Um único posto. A empresa, vamos pensar, o líquido do líquido, desses R$30.000, a empresa fica, se não der nada de errado, fica mais ou menos com R$3.000, que é quase um salário de um vigilante. Então você e vigilante, a empresa está ganhando praticamente o que você ganha para administrar tudo isso. Se não der nada errado, se o vigilante não fizer besteira, se não acontecer nenhuma coisa no meio do caminho, a empresa pedir que cancele o contrato, ou a empresa que está pagando o boleto lá no seu posto, se não atrasa um dia, dois dias, três dias, ou tem um mês que não paga, e a empresa tem que arcar com o compromisso que fez com você. Você não quer saber se a empresa lá está pagando ou não, você quer seu salário. Você está prestando seu serviço. Só porque a empresa não tem um só posto. Ele tem um, dois, três, quatro. Imagina quantos problemas que tem em volta de todos isso. É muita coisa, é muita informação, que às vezes não chega até o nosso conhecimento para quem está desse lado de cá. Agora, vou falar, vou entrar na melhor parte de todas. Para quem já é da área, já conhece. Qual a forma de você melhorar esses R$ 2.000,00? Ou os R$ 1.500,00 do porteiro? Porque um posto hoje de portaria está aproximadamente de R$ 17.000,00 a R$ 20.000,00. Um posto 24 horas. É isso mesmo. O de vigilante está uns R$ 30.000,00 a R$ 25.000,00 a R$ 30.000,00. O do porteiro está aí de R$ 17.000,00 a R$ 20.000,00. E tem os mesmos problemas. Todos os mesmos problemas. Aí, você está ganhando em média de R$ 2.000,00. Aí você fala assim, eu como trabalho 12 por 36, no outro dia que eu estou de folga, o que eu faço? Eu não faço nada. Eu fico dando trabalho em casa ou acordando mais tarde ou fico na internet, nas redes sociais. Não sei o que você faz. Você pode muito bem melhorar a sua condição financeira fazendo a famosa dobra. A empresa ama que seja o mesmo colaborador do posto fazendo a dobra no seu próprio posto. Ele ama. Por quê? Porque já conhece os procedimentos, já conhece tudo que acontece. Mas, o que você faz? Não no outro dia minha de folga. Hoje, uma dobra está em média de R$ 120,00 a R$ 150,00. Uma dobra. O que é dobra quando eu falo a palavra dobra? É trabalhar no seu dia de folga como você estivesse no dia de trabalho. Fazendo as mesmas 12 horas. Aí, se você colocar em média de R$ 150,00 o seu dia de trabalho, o dia da sua folga, você indo trabalhar. Aí, se você ver o 12 por 36, fica cansativo fazendo isso. Depende do ponto de vista. Nunca vi porteiro, vigilante, sair correndo, descarregar um caminhão de brita, capinar um lote. Eu nunca vi isso. Tanto é que eu gosto de falar isso em sala de aula. Se você ver um vigilante correndo, você, aconselho você correr também. Porque alguma coisa tem. Alguma está tendo um problema muito sério. Até bala perdida pode acontecer ali. Então, esconde. Porque você não pode ver um vigilante correndo. Porque o seu papel é o quê? Ficar estático, observando tudo que está acontecendo. Porque a nossa segurança, ela chama segurança preventiva. Ou seja, eu estou prevenindo o que vai acontecer. Depois que acontece, você já viu que o vigilante tem dificuldade de agir? Por quê? Porque ele não foi treinado para depois do acontecido. Ele é profissional da segurança preventiva. E quando ele é obrigado a fazer uma segurança ostensiva, ele se perde. Ele tem dificuldade. Porque ele não foi treinado para isso. E esse já é um papel de quem? Da polícia. Que faz segurança ostensiva. Nós, vigilantes, fazemos segurança preventiva. Perfeito? A mesma coisa você, porteiro. Vamos lá. Se você trabalha 12 por 36, o mês tem 30 dias. Óbvio, você vai trabalhar 15 dias e folgar? Uau! 15 dias. Tudo certo. Aí se você começa a trabalhar fazendo dobra, você vai ganhar 150 reais a diária. A média, tá? De um lugar para o outro. A média. Mas vamos lá. Se você chamar o seu fiscal, o seu supervisor, visitar a empresa e falar assim, ó. Eu coloco-me à disposição para fazer dobras. Eu tenho certeza que a possibilidade da empresa falar assim, opa. Desligou aqui, ó. Não tem nada não. Opa. Perfeito. Então você já vai tirar a férias daquele companheiro tal dia e tal hora. Porque quando você tirar a férias daquele, eu quero que você tira do outro também. E eu gostaria que você fizesse já a partir de amanhã um atestado médico lá no outro posto, porque o rapaz lá caiu de moto, tá doentado, e você então vai lá. Porque o que tá fazendo lá tá sentindo dificuldade. Você quer? Quero. Aí você fala assim, não, faz um compromisso comigo. Me dá muitas dobras. Eu quero ter um compromisso, que eu quero fazer um compromisso financeiro. Eu quero comprar um carro, comprar um lote, reformar minha casa. A empresa, deixa comigo. Se você quer trabalhar, então você tá no lugar certo. Se você sabe que você vai folgar 15 dias durante o mês, aí você faz um compromisso pra não ficar muito cansativo. Desses 15, você ocupar 10. 10. Eu posso fazer 10 plantões, eu posso fazer 10 dobras durante o mês. Vamos fazer uma conta rápida. Rápida. Se eu ganho por dobra a 150 reais, e se eu faço 10 dobras durante o mês, eu vou ganhar praticamente um outro salário. média de 150 por dia vezes 10, 1.500 reais. Uau! Tem muitos, muitos, mas muitos brasileiros vivendo com um salário de 1.500 reais. Só que você vai ganhar isso sem desconto nenhum. Livre. Uau! É isso mesmo. E você vai ter já o seu salário fixo, vamos pensar, você ganha 2.000 reais mais 1.500, você foi pra um salário de um dia pra noite de 3.500 reais. Chegando então, podemos pensar assim, quase 4.000 reais. Hoje, no Brasil, eu tenho que fazer essa análise. Quem ganha um salário desse hoje trabalhando, folgando 5 dias no mês? Eu não sei. Que ganha quase 4.000 reais? Eu não sei. Folgando 5 dias no mês, porque você vai agora fazer um compromisso e folgar 5 dias no mês. Tá tudo certo. E são 5 dias de 12 horas. Olha que top, que maravilha. Ainda vai sobrar o período da noite pra você descansar, se você trabalha durante o dia, ou o período do dia, se você trabalhar à noite. Tá vendo que não é nada muito cansativo? Não é. Porque todos os brasileiros trabalham todos os dias e folgam um dia na semana, que é o domingo. E todo mês, a gente sabe que existem 4 semanas. Então, todos os brasileiros ou a maioria deles folgam 4 domingos, ou seja, 4 vezes por mês. E agora, você, como vigilante ou como porteiro, vai folgar 5 ainda, fazendo 10 dias de dobras. Dá pra entender essa matemática simples? Eu coloco assim, sempre como referência, uma das profissões mais dignas do Brasil ou do mundo e uma das profissões menos valorizadas. Eu falo isso de conhecimento próprio. Próprio o quê? Eu estou falando de quem? Do professor. Os professores no Brasil é péssimo remunerado. Eu falo isso de conhecimento próprio porque a minha esposa é professora. E se eu falar o salário que ela ganha pra cuidar numa sala de mais de 40 alunos e todos fazendo prova, dando trabalho, xingando, maltratando. E ela tem que engolir sapo não só dos alunos, mas dos pais, dos familiares. Elaborando prova, corrigindo prova, corrigindo tarefa, carregando a responsabilidade. Ó, e teve que estudar e muito. Teve que estudar, teve que fazer uma faculdade canseira, teve que fazer pós-graduação pra ganhar não é 4 mil. Você sabe disso, é professor. Você está entendendo? O vigilante ou o porteiro quando olha pra esse lado e fala uau, eu tenho que valorizar um pouco, eu estou chorando, estou, mas agora olhando pra esse lado fica meio diferentão. Eu tenho que fazer uma outra análise, não é? Você tem que fazer uma outra análise. Faz parte do processo. Então, não é difícil de trabalhar no nosso segmento quando a gente olha pra essa direção. Então, nós somos, de certa forma, privilegiados por trabalhar 12,36 e ter um salário interessante. E que nesse salário a gente tenha a condição de dobrar ele a qualquer momento a partir do momento que eu tenha coragem de trabalhar. Aí você pode me falar assim, professor, mas isso é muito cansativo. Eu concordo com você. Ficar fazendo dobra é meio cansativo. Porque você depois já não tem tanta vida social, aquela coisa toda, mas você tem 5 folgas durante, fazendo compromisso, comprometendo 10. Você tem 5 folgas. Mas vamos pensar que mesmo trabalhando 10, fica muito cansativo. O conselho que eu te dou é tenha uma data limite. Olha, eu vou ficar nisso durante 6 meses, durante 1 ano, porque eu tenho um compromisso financeiro, eu troquei de carro, eu comprei uma moto, eu reformei minha casa, eu comprei uma casa, não sei, você entendeu? Ou estou pagando uma viagem, um objetivo bem definido. Não é trabalhar por trabalhar para receber o salário e pagar, comprar isso, comprar aquilo, aquele consumismo exagerado. Não é isso que eu estou falando. Isso não compensa nem fazer dobra se for para ficar gastando dinheiro, noitada, festada, bebedice, zoeira. Não. Porque nós estamos falando que nós temos que prestar atenção. Cansativo não é. Mas eu tenho muitos vídeos aqui no nosso canal falando sobre isso. Porque o vigilante, o porteiro, ele não trabalha fisicamente. É aqui, na sua mente e a sua saúde mental, você tem que preocupar com ela. Então tenha um prazo para finalizar isso aí. Estiga o máximo que você puder. Seis meses, um ano, dois anos, não sei, cada um tem seus limites. Mas você vai ter, depois que conquistar aquele bem, você vai poder olhar para trás e falar, uau, consegui. Olha lá o resultado das noites que eu fiquei trabalhando. os dias que eu fiquei prestando serviço. Então tenha um objetivo, você pode se dobrar seu capital. Fala com a empresa, conversa com a empresa. Eu tenho certeza que eles vão ceder para você. A maioria, lógico que existe as exceções, nós estamos falando com gente inteligente, que são vocês. Certo? Existem os problemas, algum outro vai entrar no comentário, mas aqui não tem, aqui na minha empresa. Eu sei, eu não estou falando geral, mas eu estou falando da maioria. A maioria dos lugares tem. E eu tenho certeza que nessa aula você já aprendeu alguma coisa. Começa a pensar nisso, comece a refletir, para que você tenha um objetivo, converse com a sua empresa, que a possibilidade de você conseguir alguma coisa, eu tenho certeza que vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. combinado? É isso aí, meu irmão. É isso aí. Eu tenho certeza que vai dar tudo, tudo, tudo certo. E a aula de hoje é essa aí, meu irmão. Rápida, prática, não foi rápida, eu pensei que ia ser só uns 15 minutos, passando de meia hora, pegar descendo, descansar também, chegar em casa, tomar um banho, que todos nós, igual eu, eu trabalho todos os dias, eu queria trabalhar no 12x36, e você que me acompanha nas redes sociais, no nosso Instagram, eu faço stories todos os dias praticamente, ou todos os dias eu faço, não faço às vezes toda hora, mas todos os dias eu estou lá fazendo. Você vê que eu trabalho até nos dias de sábado, eu não precisaria, mas eu faço em amor a profissão, o cuidado que eu tenho que ter com os meus colaboradores, e tantas outras responsabilidades que a gente tem. É isso, eu trabalho todos os dias, eu queria trabalhar no 12x36, rapaz, já pensou se eu sou empresário no Brasil, trabalhar no 12x36, não tem jeito. E todos os dias você vai ver vídeos novos aqui, ainda faça um compromisso de ter mais este todas as quintas-feiras, às 20 horas, estar aqui ao vivo com você. E graças a Deus tem dado certo. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus mesmo, bater esse papo assim mais descontraído, mais tranquilo, mais em paz. E eu tenho percebido que muitas pessoas que têm consumido o nosso conteúdo, esquece, não é de propósito, mas esquece, de assinar ou de escrever no nosso canal. Escreva no nosso canal e acione esse sininho. Esse sininho, quando você clica lá em todos, todas as vezes que eu colocar aqui um conteúdo novo, vai chegar uma notificação para você. É só isso. e agora o nosso canal também tem um espaço de membro. Aqui, clica aqui que você pode ajudar com o nosso canal. Escolha, baratinho, coisa insignificante. Você nem vai ver cinco reais por mês para ajudar com essa câmera, com essa iluminação, com esse microfone. Esse microfone tem que pagar ele ainda. Sabe? Assim, coisa simples, a gente tem que valorizar o que é da gente. A gente tem que valorizar o que é bom. Então seja membro. E agora, quem é membro, sai uma fotinha sua bem aqui no canal. Eu acho massa demais. Agora é a nova... Isso é novo. Novo. Então seja aqui, membro. Clica aqui e vê aí. Você vai ter um benefício, vai ter alguém bacana, vai poder falar comigo. Aquela coisa toda, né? Para valorizar o nosso tempo aqui. Que eu poderia estar fazendo qualquer coisa e parar com isso que isso aqui não me dá. Não. Mas eu faço isso com o coração alegre. Para você ver, tarde da noite, ficando aqui praticamente sozinho. Olha lá, o pessoal já está passando, já está indo embora. Eu estou ficando, mas agora eu estou indo também. Tá bom? Foi muito bom falar com você. Que Deus abençoe a sua vida assim, ricamente. Mais uma alegria. E até quinta-feira que vem e todos os dias subindo vídeos novos aí para nós. Tá bom? Um forte abraço para você. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Tá bom? Seja membro aí. Vem comigo. Deixa eu desligar aqui. Um abraço. Um abraço.